Uma das coisas mais envolventes que a série Final Fantasy tem é o seu elenco de vilões. Alguns são tão icônicos que furam a bolha dos RPGs chegando a outros games e outras mídias. Só que um deles talvez seja o vilão mais inteligente da série, e suas ideias são cada vez mais relevantes para o resto da franquia. Fica nesse vídeo que a gente vai falar dele agora. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Vem Nicaruda Solidor, é o nome do vilão de Final Fantasy XII. Eu sei que ele não é o tipo usual de vilões de Final Fantasy. Ele dificilmente está conectado ao elenco principal em um nível pessoal, ele não aparece com frequência e sua bravata dificilmente é destruir o mundo. Mas com o tempo percebo que o que eles fizeram com ele é muito melhor do que eu imaginava com o lançamento original do jogo, lá em 2006. Eu acredito que se resume a uma coisa. Ele é são. Ser são não é algo que você usaria para descrever a maioria dos vilões de Final Fantasy. Kefka é maluco, Sephiroth perdeu a cabeça com todos os experimentos e manipulação de Ojo, etc, etc. Existem basicamente dois tipos de vilões. Os malucos, Kefka, e os símbolos, e o Yevon. Agora, independente do tipo de vilão que você prefira, uma coisa que todo mundo concorda é em deixar a inscrição aqui no canal que é a casa dos RPGs. Já comenta aqui embaixo qual o seu vilão favorito e o que você acha do Vayne. Ao contrário da maioria dos vilões de Final Fantasy, Vayne não deseja destruir o mundo ou se tornar um deus. Em vez disso, ele procura capacitar a humanidade a superar as forças que pervertem o seu destino. A retórica sutil e eloquente de Vayne pode não ser tão obviamente ameaçadora quanto as ambições genocidas de Kefka e Sephiroth. Mas sua visão é um dos vilões mais intelectualmente revigorantes de todos os tempos. Vayne é completamente são. Ele mantém sua sanidade ao longo da história e tudo o que ele faz é algo que ele faz no controle total de sua mente e corpo. Seus esquemas são cruéis, mas ele não o faz sem um propósito. E acho que isso muda muitas coisas porque você pode colocar uma ideologia no homem de uma maneira que não pode nos outros. Não é só poder contra poder. Seu plano não tem nada a ver com a destruição do mundo. É sobre uma batalha de ideologia. A única habilidade de Vayne em que ele se destaca não é sua força, porque ele não é forte. Alguém poderia ir lá e matá-lo se tivesse a chance. Sua habilidade é que ele é um político extremamente inteligente. E ser um grande político é a forma mais alta de poder que você pode alcançar no mundo de Ivalice. Acima de tudo, Vayne fez tudo por uma convicção que realmente tem muitos méritos. Ele queria criar seu próprio legado para si e para toda a humanidade. Para um homem como ele, que nasceu em uma família de executores que sabe exercer o poder e fazer história, perceber que essa história foi predestinada por uma raça divina é a maior traição de todas. Toda sua identidade é posta em causa e ele passou a odiar de onde vem e o que estava destinado a fazer. A única maneira de Vayne criar seu próprio legado é destruir o legado de onde ele vem. Poder feito pelo homem, legado feito pelo homem, história feita pelo homem. Em vez de serem cordeiros guiados por pretensos deuses que são os Eucuria, ele se tornaria os donos de seu próprio destino. É isso que Vayne quer. Essa liberdade vale qualquer sacrifício, porque ele acredita na capacidade da humanidade de se guiar para um futuro melhor. Ao lado de todas as suas ações cruéis, mas para ele necessárias, Vayne também tem um lado mais suave, que é um grande fator que norteia sua convicção. Seu irmão Larsa. Vayne sabe que é cruel, sabe que manchou as mãos com mais sangue do que poderia segurar. Mas este é um papel que ele escolheu desempenhar pelo bem de outra pessoa. E essa outra pessoa é Larsa. Larsa é tudo o que ele não é. Ele é gentil, comedido, esperançoso. Ele busca a paz acima de tudo. Ele não tem nenhuma das ambições que define uma pessoa da casa sólida, como Vayne ou seu pai, o imperador Grams. Para Vayne, Larsa é o farol de esperança no futuro que ele quer tirar das mãos do seu Cure. Muitas das coisas indicam que se o plano de Vayne se concretizasse, Vayne não se tornaria imperador. Ele daria o trono a Larsa, uma pessoa que tem as mãos limpas. Vayne se vê como o sacrifício necessário, aquele que tem que manchar as mãos para que seu irmão mais novo não precise. Ele só não percebeu que se tornaria tão o oposto de tudo que Larsa representava. O que torna Vayne fascinante é que sua história implicitamente comenta e critica as entradas anteriores da série. Muitos jogos de Final Fantasy estrelam heróis empoderados por cristais ou equivalentes grosseiros no caso de títulos como o Sete. Eles normalmente também têm um antagonista que busca poder para satisfazer sua própria ganância, muitas vezes aproveitando uma antiga fonte de energia. Doze é o primeiro da série principal a chamar inequivocadamente esses conceitos de absurdos. Argumenta que uma humanidade dependente do poder que não forjou para si mesma se tornará dependente dele, levando inevitavelmente à estagnação e à ruína. Infelizmente, as boas intenções de Vayne o levam a um caminho cada vez mais sombrio. Ele voluntariamente sacrifica estados em nome de pesquisar o poder de Netsight e abusa das brechas legais de seu país para se coroar como um autocrata, para não falar de seu próprio desejo de governar aqueles que ele liberta da Zewkirir. Embora ele e os heróis do jogo concordem em rejeitar seu controle, seus métodos insensíveis os tornam inimigos. Final Fantasy XII não conseguiu alcançar a mesma presença cultural pop dos títulos anteriores, apesar de seu sucesso comercial e de crítica. No entanto, à medida que a série continuou, as ideias que sua história apresentou tornaram-se cada vez mais relevantes. Final Fantasy XIII lançou uma trilogia inteira sobre a humanidade sendo controlada por deuses maliciosos, exigindo três jogos para que seu elenco chegasse a um final feliz. Final Fantasy XV, antes de seu DLC restante ser cancelado, parecia estar criando uma reviravolta que exporia seu cristal como um agente caprichoso manipulando mortais para o seu próprio ganho. Vayne não é apenas o antagonista, ele é o protagonista de sua própria história, ainda mais adequado para alguém cujo verdadeiro propósito é se tornar livre e o único dono de sua vida. O que significa que o conflito entre ele e a equipe não é sobre como eles têm que salvar o mundo, mas como eles são diferentes em um nível ideológico. Um buscou a liberdade dos supervisores da humanidade, os outros buscavam a libertação da opressão e miséria que sofriam nas mãos de outro homem. No final, ambos venceram, e ambos estavam certos. Mas a gente sabe, Doze é atualmente uma prequel de Final Fantasy Tactics, o que significa que a humanidade descerá para a mesma cruzada de cristal que ele tentou parar, lançando uma sombra agridoce sobre um final esperançoso. No entanto, a Square Enix ainda deve ser elogiada por tentar um tipo diferente de vilão e escrevê-lo com uma inteligência feroz que seus colegas genocidas simplesmente não podem igualar. Vayne pode nunca ser popular o suficiente para ganhar um lugar no Super Smash Bros., mas no mínimo, o homem que seria rei merece uma celebração real. Se você tem interesse em conhecer mais profundamente sobre outros vilões, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para receber as novidades, curiosidades e notícias que a Casa do RPG traz para você. Eu estou te esperando para o próximo vídeo, então um forte abraço e até lá!